O show da Sininho aqui é na Disney O show da Sininho aqui é no mundo Vem até a minha vida Vamos ao mesmo tempo Vamos ao mesmo tempo E isso vai mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Você vai mudar O que é isso? 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 O que é isso?